Pessoal, olha que legal, como é bom compartilhar as coisas aqui na internet, como é legal fazer as coisas em comunidade. Eu acabei de postar esse vídeo aqui, explicando a utilização do 74HC595, famoso 595, para multiplicar as portas do Arduino, para controlar múltiplos relés com apenas um Arduino. E o Leonardo Machiarulo, há 25 minutos atrás, ele colocou aqui um comentário falando para dar uma olhada lá no Robocore, no site do Robocore. Na verdade, ele já tinha colocado até um link no outro vídeo, eu não tenho problema nenhum com as pessoas que colocam links nos comentários aqui, desde que seja link pertinente, obviamente. Se for link de propaganda, tudo aí eu bloqueio. Mas se for link pertinente, por exemplo, ele colocou um link aqui que me levou ao site aqui da Robocore. E nesse site da Robocore, eu vi este módulo. Eu vi não, ele me mostrou, né, este módulo aqui, que é um módulo com quatro relés, comandado via serial, utilizando, aqui se você entra aqui, aqui tem as informações técnicas dele, descritivo, muito bem feito esse site da Robocore. Fazia um tempinho que eu não acessava aqui o site da Robocore. Muito bem feito, tá? Aqui tem um vídeo explicando esse módulo serial. E a documentação dele bem completa, inclusive aqui o datasheet, o datasheet não, o diagrama. Então, eu vi que realmente ele está utilizando o mesmo 74HC595, exatamente a mesma coisa que eu estava tentando fazer. Então, eu não estava tentando reinventar a roda, já estava tudo pronto, ele já tem tudo isso pronto no módulo. e cada um já tem aqui o seu transistorzinho comandando o relé, com ledzinho, tudo isso em SMD, bem pequenininho, quer dizer, muito melhor do que se eu fosse montar. Olha aqui que legal, tudo SMD, o reguladorzinho de tensão, qual o regulador de tensão que ele está utilizando? O 1117, aqui. Então, na verdade, o negócio está pronto, né? Com isso aqui, basta eu conectar esse outro desse aqui do lado, eu tenho 8, ou no caso eu quero fazer uma conexão com 16, eu vou precisar de 16 aqui para o meu projeto, basta eu utilizar três placas dessa, vai ficar assim, com 16 relés. A única coisa que talvez eu tenha que fazer é trocar aqui o relé, porque esse relé aqui é para 7 amperes ou 10 amperes. É, talvez dê, talvez dê. Talvez eu não precise trocar o relé. Mas eu queria, na verdade, um relé de 15 amperes, porque se a minha fonte eu estou projetando ela para 10 amperes, seria legal eu ter uma folga aqui no relé. E vou deixar aqui uma recomendação para vocês, assistirem aqui também o canal da Robocore. Também tem tudo muito bem explicado, e toda a documentação, a parte de código. Ah, inclusive ele já tem library pronta para a utilização desse cara aqui. Então, você não tem que ficar fazendo toda aquela programação que eu fiz aqui. Ele já tem tudo isso pronto em library. Então, fica bem fácil de você fazer o teu projeto aí. Então, agradeço aqui ao Leonardo pela dica. Acho que foi bem legal, por isso que os comentários são muito válidos. Eu vou... Eu acho que eu vou partir para essa solução aqui mesmo, porque já está pronta. Quanto custa aqui? 50 pila. 50 pila. Se a Robocore quiser patrocinar, estou aberto aí a patrocínio. Mas vai ser difícil, né? O pessoal não está afim de patrocinar nada. Mas vamos lá. Mas acho que daí fica legal. Aí eu consigo fazer aqui os controles dos relés que eu estou precisando aqui para o meu projeto. Tá bom? Obrigado aí, Leonardo. Agradeço aí pela ajuda. Agradeço pelo comentário. Realmente vai direcionar aqui o meu projeto. Muito obrigado. Abraço. Fiquem com Deus.